Fala galera, beleza? Johnny Nox se viu com mais um vídeo pro canal Estamos mais uma vez com o Ride Hoje eu vou tentar ganhar um troféu aqui de Elite Nunca entrei, nunca corri nenhuma corrida de Elite aqui Dei uma olhadinha só por cima, vi que é bem legal Dá pra ganhar um bom dinheirinho aí você que tá com o Ride aí Sem ser nenhuma conta craqueada aí Sem alguma conta aí com algum mod Dá pra você faturar um dinheirinho bem legal aí Essa classe aberta, a primeira, né? As demais temos que alcançar a posição aí na classificação mundial, né? São várias e várias... São oito no total, né? Estamos apenas com a primeira disponível Temos duas marcas, né? A Triumph e a MV Agusta Temos só a Triumph na garagem, não comprei nenhuma MV ainda Então vamos correr com a Triumph Primeiro lugar aí, ó Se vocês olharem do ladinho direito 16.000, né? Em CR Um bom valor aí pra ganhar Então é isso aí, vamos que vamos Temos apenas essa É uma Street, né? Vocês já conhecem essa moto A moto de três cilindros 675 HP Essa aqui é uma das motos que você escolhe Quando inicia o jogo, né? Você tem três motos A terceira eu não lembro Eu lembro dessa Eu lembro da MT Tem uma MT pra você escolher Mas eu sempre gostei da Triumph, né? É uma moto mais forte também lá Pra iniciar o jogo Pra gente não sofrer muito no começo, né? Então é isso aí Essa é a nossa motinha Toda branca com dourado Todos os detalhes dourados Coloquei, né? Guidão, todos os acessórios Ficou bem legal Escapamentinho da Zard E é isso aí Vamos pro jogo Já estamos na pista, né? No circuito Elite 01 Aqui a gente não mexe em nada, né? Se ajustes Esse é o som dos três cilindros Vamos lá tentar conquistar o troféu então de Elite Faturar uma graninha boa aí Eu achei que era só motos da A Triumph da MV, né? Mas na verdade não Já vi uma Honda E já também uma Yamaha na frente Largamos bem Já estamos em sexto Já estamos em quinto colocado Essa é uma pista bem veloz As cruzas são bem Bem velozes mesmo É dando top speed da moto Já nas primeiras Primeiros metros, né? De corrida Vocês já viram Que ela deu 227 E se você não assistiu No vídeo anterior aí Sobre a luz Do controle do PS4 Como que funciona no Ride Vou deixar aí na descrição Vou deixar aparecendo na telinha aí também Se você quiser curtir E ver o videozinho aí Bem legal, hein? E também primeiro colocado Achei que ia ser mais difícil Por ser um campeonato de Elite Uma prova de Elite Por enquanto tá Tá sossegado aqui Vamos fazer uma prova 100% limpa Sem nenhum tombo Não vamos usar os Headweed Nos próximos vídeos Já vou trocar de Macacão Já não tô aguentando mais Jogar com esse Macacão Da Open Stars Amarelo E branco Já vamos trocar o capacete Também Acho que já tem uns 4, 5 vídeos aí Com Com esse Macacão, né? A galera quer ver Sempre novidade Então vamos trocar o Macacão Vamos fazer um kit bem legal aí Opa Abrimos demais na curva aí O pessoal já chegou perto de mim aí, né? A traseira dessa moto Parece muito Quanto a da XJ6 O farol, né? É... O modelo da lente do farol Parece igual A traseira mais fina Pra quem retira aquele Aquele negócio pro Aquele suporte, né? De metal O passageiro ficar segurando Fica desse modo aí Fica sem... Sem nada, né? Fica limpo Fica legal O meu da XJ Atirou, viu? Uma vez Ficou bem limpa a moto mesmo Então é isso aí, ó Sexta marcha 225 Não passa disso 228 Tinha um pouquinho mais de giro, né? Eu acho que chega até uns 230 Não chegou a cortar a marcha Não chegou a cortar o giro Vocês repararam ali que a luzinha do... Do meu óleo de motor acendeu Né? Eu tô com essa moto aqui Eu tô com 262 km Eu acho que já tá na hora de trocar o óleo Não sei se é que é... Eu não sei o que acontece se não trocar, né? Posso até ter que deixar aí Ver aí Sem trocar o óleo Pra ver o que vai rolar O que vai estourar o motor O que vai acontecer Eu acho que até hoje Eu não vi nenhum vídeo Mostrando isso no YouTube, né? Também não vi nenhum vídeo mostrando, né? A luzinha vermelha acesa aí Do óleo Bem legal isso aí Legal do Ride também, né? Que ele mostra a quilometragem Que você andou com a moto já Não sei se é muito preciso isso, mas... Eu acho que deve ser sim, né? 264 km Percorremos Tô de olho lá pra ver se troca Mas até agora não mexeu nem se moveu, né? Ah, agora sim 265 km Bem legal mesmo isso aí Interessante Eu acho que todos os outros jogos de carros Também poderia ter isso, né? Bem legal isso Você depois vê na sua garagem E lá quantos quilômetros você Correu com o carro Que você pilotou o carro Ou a moto Bem legal isso aí Tamo instalando o GTA, moleque 5 no PS4 Bagulho é 54GB Tamo com 30GB aqui já baixado, né? Não vejo a hora de iniciar aí pra vocês Pra gravar vários vídeos aí Várias madrugadas loucas De GTA V E esse circuito é bem longo mesmo Tamo na segunda volta Tamo aqui já quase entrando na reta, né? Da linha de chegada Tivemos nenhum acidente aí Vou trocar até a câmera um pouco, né? Já peguei o jeito do circuito Vou olhar pra baixo Pra vocês verem Ai! Fui falar, moleque Aí, ó Ih, rapaziada Viu, véi? Olha que legal também A luzinha lá, ó A luzinha vermelha Acho que no painel também Aquela luzinha redondinha ali Eu acho que significa O negócio do óleo Que eu falei aí, hein? Depois eu vou reparar aí Eu vou deixar o óleo aí Acontecer isso aí Pra ver se acontece alguma coisa, né? Vou deixar ele desse jeito aí Não vamos mexer Vamos se concentrar aqui Que é a terceira e última volta, né? Quando eu coloco O analógico pra baixo aqui A gente consegue ver o O guidão, né? Porque o painelzinho É muito pequeno dessa moto, né? E com a câmera normal A gente só vê Só a pontinha dele aí Aparecendo, né? Então assim fica mais legal, ó Você consegue ver a luva aí Do Valentino Rossi O manete, né? A manopla risona Vamos tentar puxar um grauzinho aqui Na freiada O circuito bem veloz mesmo Esse aqui bem legal, viu? Isso aí Vamos olhando O painelzinho aí, ó Ralando a saboneteira Chave no contato Então probleminha A chave tá desligada da moto, né? O modo que ela tá ali É o modo que tá desligado, velho Esquecer esse detalhe aí Últimas curvas do circuito Não me recordo o nome desse circuito aqui Já joguei várias vezes nele Já vi que ele é veloz Com a S1000RR aqui Já fiz várias coisas bem legais Opa! Tem que tomar cuidado aí Tem que tomar cuidado aí com a guia, né? Com esse meio fio aí Que é um pouquinho mais relevado Você perde um pouquinho aí A estabilidade da moto aí Causando algum acidente Então é isso aí Vamos lá Última curva aqui do circuito Vamos voltar pra câmera Essa câmera é uma das mais legais, né? Mostra totalmente a moto aí Então é isso aí Conquistamos o troféu, né? Certeza absoluta Conquistamos o troféu de Elite A luzinha ainda continua acesa Vamos chegar aqui no RL Sensacional E o pessoal sumiu, hein? Andamos muito bem Olha lá, ganhamos um título, né? Desbloqueamos o Rei da Empinada Conquistamos 16 mil prêmio, né? Vamos ver se vai liberar o próximo ali, né? Próximo troféu de Elite O MT-09 Tava na tela Lembrando de deixar o seu like E se inscrever no canal aí, rapaziada Não vamos deixar De deixar o seu like aí Você que acessa meus vídeos aí Se você não curtir Não precisa deixar o seu dislike, não Você pode fechar o vídeo aí Sem deixar o seu dislike Mas se você quiser ajudar aí Na divulgação aí Deixar o seu like Vou ficar muito agradecido E se quiser deixar também aí um comentário Eu respondo todos os comentários Vamos ver até quando A gente vai poder conseguir responder todos, né? Já mandei um salve aí com o pessoal aí também No outro vídeo Abração a todos vocês aí Inscrito Isso aí Vamos ver o que aconteceu aí, ó Duas motos Na NV Ah, que da hora, cara Nossa, que legal isso, rapaziada Olha aí, ganhei uma moto grátis, velho Nossa, que da hora Essa aqui é uma Speed Triple, né? Três cilindros Torque máximo 111 Newtons Metros 135 HP Ano 2014 E essa aqui é uma Rivale Da MV Agusta Legal também essa moto, hein? Tô em dúvida Uma Rivale 800 Essa aqui é um pouquinho mais forte, né? Vamos ver se tem alguma informação aqui Detalhada sobre essa moto Ah, não A gente não consegue entrar mais em alguma informação detalhada O máximo é isso aqui mesmo Essa aqui se encaixa na categoria Naked Bikes E essa aqui Bikes de 70 a 900 cilindradas Galera Eu acho que eu vou ficar com essa moto aqui, ó Uma MV Agusta Já tem uma Triumph, né? Eu vou pegar uma MV Agusta mesmo Esse é o nosso prêmio Bem legal esse modo aí Agora Não vejo a hora de desbloquear os outros Pra ganhar moto e ganhar dinheiro também, né? Estamos subindo de ranking aí Quem quiser adicionar na PSN É Johnny Knox Civil Com apenas um L E já está disponível aí, ó Elite 2 São motos da Suzuki e da Bimota Legal demais Isso aqui vai ficar pro próximo vídeo Então é isso aí, galerinha Beleza? Espero que vocês tenham gostado De mais um videozinho Do Ride E é isso aí Até a próxima Valeu! Fui!